Nesse problema aqui da AFA, o exercício diz que tem duas partículas que estão indo sobre a mesma trajetória e aqui tem o gráfico da posição dessas partículas ao longo do tempo. Começando pela partícula A, a posição dela está decrescendo seguindo uma reta. Se essa posição está decrescendo seguindo uma reta, quer dizer que para tempos iguais, esse ΔS é igual, pegando aqui um outro tempo igual, ΔS é igual. Então, essa partícula A tem que ter um movimento uniforme e aí a equação da posição da A é S igual a S₀ mais VT, que é uma equação de reta. S₀ é onde ela estava no instante zero, que é 28 metros, e a velocidade é ΔS sobre ΔT, pegando os instantes de 0 e 7 segundos, ΔS vai ser 14 menos 28 sobre ΔT de 7, menos 14 por 7 dá menos 2 metros por segundo. Negativa, já que a posição dela está decrescendo. Essa partícula está indo contrária à orientação da nossa trajetória. Agora, a partícula B, a posição dela ao longo do tempo está na forma de uma parábola. Então, essa equação vai ser uma equação quadrática. E o movimento que tem uma equação quadrática é o movimento uniformemente variado, onde é S igual a S₀ mais VT mais A, T² sobre 2. S₀ é onde ela está na posição zero, que é zero. Aqui é V₀, que é a velocidade inicial, e aqui é a aceleração. E a gente já nota que essa aceleração vai dar negativa, porque é uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Agora, uma forma de encontrar o V₀ e o A seria substituindo os pontos do gráfico. Por exemplo, para T igual a 4, S tem que dar 32. Para T igual a 7, S tem que dar 28. Ou, no lugar desse aqui, você também pode usar aqui para T igual a 8, S igual a zero. Se você substituir esses pontos aqui na equação do Move, você vai encontrar o V₀ e o A. Outra solução é pensar já nas equações de um movimento uniformemente variado, que é V igual a V₀ mais AT. E aí, V₀, eu não sei quanto é, mas eu sei que nesse instante aqui, a velocidade da partícula B tem que ser zero. Por quê? Daqui para frente, ela vai começar a voltar. Então, até aqui, a velocidade dela estava positiva, porque a posição estava aumentando. Daqui para frente, a velocidade está negativa, porque a posição está diminuindo. E entre uma velocidade positiva e uma velocidade negativa, no vértice, a gente tem uma velocidade nula. Então, para T igual a 4, essa velocidade é zero. Então, zero igual V₀ mais A vezes 4. Então, daqui eu sei que V₀ é menos 4A. E, além disso, no tempo igual a 4, que V₀ é zero, eu sei que a posição é 32. Então, daqui para cá, o ΔS é 32. A gente pode agora pensar na equação de Torricelli. V² é V₀² mais 2A ΔS. No instante igual a 4, a velocidade é zero. O V₀, eu ainda não sei quanto é. Mais 2A. E o ΔS até aqui foi 32. Então, agora eu sei que V₀² é menos 64A. Tenho agora duas equações e duas variáveis. Vou levar essa equação ao quadrado. Vou ter que V₀² é igual a menos 4², 16A². E V₀² tem que ser igual a V₀². Então, a gente vai ter que 16A² é menos 64A. Dividindo tudo por 16A² é menos 4A. Então, A² mais 4A é igual a zero. A que multiplica A mais 4 é igual a zero. Então, ou essa aceleração é zero, que não convém, ou essa aceleração é menos 4 metros por segundo ao quadrado. E agora que a gente tem a aceleração, dá para achar a velocidade inicial. Se a velocidade inicial é menos 4A, que vai dar 16 metros por segundo. Mas eu não quero a velocidade inicial. O que eu quero é a velocidade no instante do encontro. Como esse encontro aqui, eu já tenho o tempo em que ele ocorreu, eu vou tentar ele primeiro, antes de pensar se eu tenho ou não que calcular o tempo do primeiro encontro. Então, a velocidade nesse encontro aqui, V é V₀ mais AT, V da partícula B vai ser V₀ era 16, aceleração menos 4, e esse encontro aconteceu para T igual a 7. 16 menos 28 dá menos 12 metros por segundo. Já tem uma alternativa. Então, não precisa se preocupar em calcular o tempo do outro instante para saber a velocidade aqui. Resposta alternativa A.